Bom, agora nós temos infelizmente mais uma notícia triste. Um crime brutal que aconteceu na pequena cidade de Pinhal Grande, na região central do nosso estado. Pois a cidade foi surpreendida na manhã de hoje por uma notícia difícil de acreditar. Um agricultor da cidade matou quatro pessoas, entre elas uma criança de 10 anos de idade. O principal suspeito dos assassinatos é um agricultor de 41 anos, identificado como Ariosto da Rosa. Dois adolescentes de 16 e 17 anos, uma criança de 10 anos e um idoso de 60 anos foram mortos a tiros. Segundo a polícia, ele teria atirado na enteada de 16 anos dentro de casa. Em seguida, teria saído atirando contra um adolescente de 17 e um menino de 10 anos que estavam no ponto de ônibus esperando o transporte escolar. Um idoso de 60 anos, identificado como Afonso Gonçalves, também foi morto. Ele estava alimentando os animais na propriedade particular quando foi atingido. O suspeito está foragido. Ainda não há informações sobre a motivação dos crimes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto